Desde o dia que te conheci, você fez o homem que eu sou mais, graças ao teu amor e ao teu carinho. Já vivi, já chorei, foi imensa dor. Já provei, já senti o sabor de amar. Já provei todas as idades, procurei a felicidade, a minha cara metade é verdade. Hoje eu não estou mais sozinho, com você no meu caminho, você me fez acreditar, mais uma vez num grande amor. Hoje eu sinto que eu vivo por ti, meu coração e quem chama por ti. Eu não quero mais chorar por amor, eu não quero mais viver essa dor de amar. Eu não quero mais chorar por amor, eu cansei de suportar tanta dor. Meu amor, minha flor, minha vida, querida amada. Meu amor, minha flor, meu colo, meu consolo. Você, minha paz, minha paz, essa luz que me traz alegria, essa luz do meu dia. Quando o sol não brilha, hoje eu sinto que eu vivo por ti, meu coração e quem chama por ti. Eu não quero mais chorar por amor, eu cansei de suportar tanta dor. Eu não quero mais chorar por amor, eu cansei de suportar tanta dor. Meu amor, 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 amor. Tu és minha vida.